E aí pessoal beleza mais um produtinho aqui para vocês olha chegou o proibidão o terror das concessionárias vamos direto aqui para o bichão vamos abrir aqui ó vou abrir com vocês viu rapidinho aqui eu passar a gileta aqui no bichão que chegou também já tô ansioso para ver e a gente vai conhecer esse bichinho mais a fundo e já aviso vou abrir ele também vou analisar o circuito eletrônico dele para ver se tem melhor o azulzão o proibidão o terror das concessionárias e vamos passar a paga que me resolvi para não perder muito tempo abrir embalagem e olha só para efeito de informação viu pessoal essa foi aquela comprinha naquele estilo é o produto estava no Brasil fornecedor no Brasil ou seja sem perigo de taxação eu a gente espera um pouquinho quando eu abri estoque no Brasil aí a gente faz a compra para não correr o risco daquela taxação viu pronto atirar embalagem para acelerar aqui nesse negócio aqui agora da caixa caixinha grande bichinho pesadinho vamos ver a cara do menino trazendo aqui para vocês no canal Oi Oi manualzinho aqui viu pessoal depois a gente olha direitinho bem baladinho outro manual vamos separando aqui esse bichão vai ter que pegar aqui ó tomadinha o padrão americano e aí oi quem chegou o canal para a gente fazer os testes oi eu vou jogar aqui no chão mesmo bonitinho né olha menino proibidão chegou o terror das concessionárias tá assim porque é isso o inversor grid tie com limite ele tem um sensor que a gente bota no padrão de entrada da casa e ele só vai mandar a energia de acordo com o seu consumo para não ter o risco dessa energia voltar e contar como se fosse um consumo também e outra a linha a gente explica isso quem já tá habituado com ele já sabe qual é o esquema mas vamos dar uma olhadinha aqui o bichinho é bonitinho vamos olhar o que é que vem eu escolhi ele completo viu pessoal com o a o adaptadorzinho wi-fi tudo para monitorar 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 o limitezinho aqui do bichinho aqui é uma bobina indução liga nele passa aqui a fase de entrada para ele só enviar o que tá consumindo na casa acho que esse aqui é o adaptador do wi-fi viu o cabinho aqui de dados dele vamos olhar o que vem mais é esse aqui viu pessoal isso aqui o adaptadorzinho wi-fi aí tem um softwarezinho que instala no celular e aí pelo celular você vai ver fazer todo o monitoramento quanto é que tá enviando quanto tá chegando olha completinho adaptador wi-fi para fazer o monitoramento aqui o sensor limita e a gente liga uma das fases na entrada do padrão cabinho de dados de dados vamos tirar essa caixa aqui vamos lá vai aqui pessoal vamos ver agora completinho aí o kit olha a entradinha aqui ó dos cabinhos entrada das das placas para ligar os painéis ó saídas 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 e dois cooler bem robusto agora só tô apresentando para vocês ó esse aqui foi o completão com o sensor wi-fi sensorzinho aqui de entrada veio os dois manuais veja mais outro manualzinho mais os parafusos mas a tomada para gente aqui fazer os testes ver o desempenho dele como é que funciona vou criar aqui um cenário com um medidorzinho digital para gente ver a eficiência dele se ele só manda o que realmente entra vou montar aqui um setzinho simulando o contador digital e ele fazendo esse controle mandando só o que a casa tá consumindo e a gente agora tem ele no canal aqui vamos fazer muito teste com o bichão o azulzão o proibidão o terror das concessionárias beleza esse foi um box apresentar para vocês que chegou em breve muitos testes com os testes com o bichão certo valeu